1.200 pedras de craque seriam produzidas com a quantidade apreendida. Sabrina Aparecida do Rosário, de 29 anos, estava com a droga dentro de um ônibus. Ela teria comprado entorpecente em Garuva para revender em Joinville. O namorado, Josielmo Nascimento, de 22 anos, esperava na rodoviária quando o casal foi detido. O delegado conta que a dupla vinha sendo monitorada por uma divisão criminal que investiga o tráfico de drogas na região. E conseguimos identificar o casal, o rapaz na moto e a mulher que desceu do ônibus. E no momento em que, logo após a entrega do entorpecente, nós conseguimos fazer a prisão em flagrante do casal. O rapaz, conhecido como Tico, tem passagem por tráfico. Os dois vão responder pelo mesmo crime.